Boa tarde a todos. Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhor deputado coronel Salema, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 70ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 35 minutos, encerrou-se às 16 horas e 47 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se ao expediente inicial. Já abrimos o microfone da tribuna para o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício, deputado coronel Salema, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado presidente, o senhor seguramente acompanhou nos jornais de ontem e de hoje o tema central que se discute no Congresso Nacional, que vai afetar diretamente as unidades federativas, em especial o Estado do Rio de Janeiro, que tenta renovar o injusto para o Estado do Rio de Janeiro, regime de recuperação fiscal por mais nove anos. Como sabe a vossa excelência, tem um litígio entre o Estado e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que sempre de forma arbitrária tenta rasgar o pacto federativo e espoliar os Estados brasileiros. E a data dada pelo Supremo, pelo ministro Toffoli, era hoje, dia 6, fazer com que a demanda entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Estado tivesse uma conciliação. E as duas demandas, o limite do teto de gastos e a questão específica, que o senhor conhece bem, dos triênios. Ocorre que a proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi rejeitada, não foi acatada, pelo governo do Estado. E nem podia acatá-la. E aí o ministro Toffoli adiou a decisão, porque está aguardando uma conciliação, para o dia 20 do 6, feito o preâmbulo. Eu estou querendo dizer à vossa excelência que o Estado está prestes a assinar um novo regime de recuperação fiscal por mais nove anos. Fora esse limbo que nós estamos vivendo de setembro de 20 até a presente data. Porque, em tese, nós estamos entre dois regimes sem ter assinado o segundo. Mas, dito isso, a Secretaria de Fazenda, isto é, o governo do Estado, fez as projeções de desenvolvimento econômico, de crescimento da receita, para os próximos nove anos. E partiu da receita de 21, do ICMS. E o Congresso Nacional, via Senado Federal, começa a discutir o teto de 17% de ICMS, 17% de ICMS, para combustíveis, energia elétrica, serviços de telecomunicação e transporte. O filé mignon, entre aspas, da arrecadação do Estado. Isso implica dizer que nós vamos perder recursos. Isso implica dizer que aquelas projeções que foram feitas para os nove anos já ficam quase sem nenhuma chance de dar certo. Já é difícil, nesse Brasil de insegurança jurídica e de tantas outras incertezas, você projetar alguma coisa para o ano que vem que fará para nove anos. Ainda mais quando se altera a sua base inicial, seu V0. Dito isso, aí vem o Senado Federal dizer que vão aprovar uma emenda constitucional para compensar essas perdas até o final do presente ano. Uma compensação de seis meses. nós já vimos esse filme. Isso parece a Lei Candir 2. A Lei Candir também aprovou compensações, teve emenda constitucional, teve tudo que se tem direito. E a compensação não veio. Isso, a gente finge que vai dar compensação, os Estados aceitam, depois discute-se no futuro. Então, esta é outra questão. Mas já tem gente no Senado falando que a compensação seria quando as perdas excederem 5% da receita daquele CMS, daquela atividade econômica. somente o que se suplantar 5%. Então, se a gente tiver uma perda de 6%, você, na verdade, será compensado com 1%. Veja só. Isso, há seis meses de acabar os governos. Nós estamos no dia 7 de junho. 6 meses e acabar todos os governos. E tudo isso sendo discutido no Afogadilho, que também sabe a V. Exª, que dia 13 de junho é dia de Santo Antônio, 24 de junho é dia de São João e 29 de junho é dia de São Pedro. O senhor também sabe que, principalmente no nosso Nordeste brasileiro, este é o mês de mais festas, em vésperas de eleição. Os senadores e deputados federais do Nordeste, muitos deles têm que retornar às suas bases e estar nessas atividades festivas, que é da tradição cultural e popular. Então, veja como é que é difícil nesse mês de junho você aprovar a emenda constitucional. Depois é o recesso e depois, senhor presidente, são os 45 dias de campanha. Então, eu me pergunto, será essa medida oportuna? No meu entendimento, não. Porque, na verdade, o que se está discutindo aqui é fazer um discurso populista para a população dizendo assim, vamos reduzir em alguns centavos o preço do combustível na bomba de gasolina, mas com o sacrifício dessa própria população, porque vai ter menos gasto na saúde, menos gasto na educação. O senhor sabe que se calcula os gastos na educação como 12% das receitas corrente líquidas. e, na saúde, 25% descontado ali alguns impostos. Se a gente perde receita de CMS, perde volume de investimentos em saúde e educação, entre outras questões. Então, é muito mais uma atitude política, mas que pode dar graves prejuízos aos cofres do Estado. Aí eu me pergunto, será que estamos cumprindo o pacto federativo? Será que, de fato, cabe ao Senado Federal, à luz da Constituição, definir teto de CMS para o Estado? sendo o único tributo estadual que a gente legisla diretamente por determinação da Constituição de 88? Então, isso tudo vem à tona porque, no fundo, no fundo, a inflação está sendo alimentada pelo custo absurdo dos transportes, que está se alimentando sendo alimentada pelos custos absurdos do combustível. E a Petrobras não muda sua política. Distribui dividendos poupudos a rodo em sacrifício da população brasileira. O presidente da República já mudou em dois meses três presidentes da Petrobras e a política da Petrobras não se alterou. então, como não está tendo sucesso na gestão que lhe é de competência, porque a União é acionista majoritária da Petrobras, começa a querer empurrar para os estados a solução do problema. E ainda diz o seguinte, eu posso até zerar, diz o governo federal, o PIS, confis e a CID, mas desde que os estados aceitem o teto. Ora, se a grande preocupação é do país, zerar o PIS, COFIS e zerar a CID, que pode fazer a União, independe de zerar o ICMS. Qualquer redução de custo é bem-vinda. E aí eles estariam em tese legislando naquilo que é da sua respectiva competência, porque está legislando sobre tributo e contribuição federal, como é o PIS, COFIS, como é a CID, que é a contribuição sobre os combustíveis. Então, estou chamando atenção para esse tema, porque o próprio Congresso Nacional, o próprio Senado Federal, está dizendo que quer votar isso tudo até 14 de junho, que é a data limite para ver a conciliação sobre essa alíquota única do ICMS no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Estou fazendo aqui já essa prévia de alerta, é um assunto que tem interesse público, e estamos aqui diariamente observando que desdobramento essas questões vão ter lá no Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente. gente que agradece essa aula, que é para assistir de pé, desculpa, até assistido sentado. Então, não havendo mais nenhum orador escrito, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas. Quando retornaremos com a ordem do dia, boa tarde a todos, estão suspensos os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.